La la uê, la la uê, la uê, la iá La la uê, la la uê, la uê, la iá Eu tô feliz por morar neste planeta Tudo que eu quis, deseje, assim seja Deus de energia positiva Em todos os momentos da minha vida Eu amo o dia, o sol e o mar Minha alegria é sempre cantar Faço tudo que eu gosto Vivo do jeito que posso Porque a vida é boa demais A vida é bonita demais A vida é gostosa demais Com saúde quero viver mais A vida é boa demais A vida é bonita demais A vida é gostosa demais Com saúde quero viver mais Eu amo a noite, a lua e as estrelas A inteligência e a minha riqueza O amor tá aqui, ali e acolá Nossa missão é espalhar Felicidade tá na sua cara Vamos vivendo e o tempo não para Deus está no coração Deus está no coração De quem ouvir e cantar essa canção Porque a vida é boa demais A vida é bonita demais A vida é gostosa demais Com saúde quero viver mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai